Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Benny Channel. Eu sou a Benny e este é o meu canal. Se você é novo, caiu de paraquedas, já se inscreve pra não perder nada, porque eu estou sempre buscando trazer vídeos bem bacanas pra vocês aqui no canal, ok? De lançamento hoje de novo, gente. Há poucos dias eu gravei pra vocês aí, né, sobre a base BT Skin da Bruna. E hoje nós vamos ver sombras. Tanto é que eu estou semi-maquiada aqui, mas não passei nada no olho, porque hoje eu queria testar com vocês essa paleta aqui da Ruby Rose. Do T-Frute. Olha que lindinho, gente. Olha as cores. Bem primavera, verão. Um bebezinho, ela não é grande e tal. É uma paleta pequena aí pra você carregar na bolsa. E há alguns meses a Ruby Rose lançou essa paleta e mais uma. Esqueci o nome, mas depois eu vou deixar aí pra vocês. E eu acabei comprando essa daqui pra brincar um pouco nessa época de primavera, verão, devido às cores, enfim. Então, bora lá. Vamos ver a pigmentação, se ela tem uma espalhabilidade legal na hora de estar espumando as sombras, tá bom? A gente vai ver tudo isso hoje aqui. Então tá, gente. Eu tenho aqui um espelhinho pra me auxiliar. Então, de vez em quando, vocês vão me ver saindo um pouquinho aqui, tá? Mas seguinte, eu não sei, eu não faço ideia do que nós vamos fazer hoje, mas eu queria brincar um pouco com as cores pra gente ter uma noção legal assim, sabe? Então, talvez eu não faça nada muito usável pra gente poder brincar realmente com as cores, ter uma noção da... Oi? Ter uma noção de como as cores elas vão se comportar no olho, tá bom? Então, bora lá. Eu comecei a começar com esse amarelo aqui, bem no cantinho do olho. Eu vou fazendo aqui e vocês vão pegando o passo a passo aí, ok? Então, vamos lá. Vou usar o espelhinho, tá bom? Primeiro eu vou depositar... Oh! Olha esse amarelo! Ah, ônibus tinha que passar agora. Que barulhão! Ó. Olha esse amarelo, gente. Já gostei. Já gostei desse amarelo. Eu tenho um amarelo em casa, da Catarina e Rios, eu acho, mas ele não é tão... Ele é amarelo, mas não é esse amarelo, se é que vocês me entendem. Então, eu vou depositar esse amarelo aqui. Ok? Vou limpar meu pincel, vou continuar com esse mesmo pincel. Não sei. Tem esse laranja aqui, ó. Eu acho que eu vou vir com o laranja logo depois do amarelo. É o que eu falei pra vocês, tá? Não é uma maquiagem usável pro dia a dia, mas pra gente conhecer as cores. Ó. Gente, uma coisa que quando a gente vê a... Vídeo sobre resenhas de produtos da Ruby Rose, é muito normal a gente pensar assim, uau, as marcas brasileiras estão evoluindo, né, coisa e tal. Mas a Ruby Rose, ela não é uma marca nacional de produtos, tá bom? A Ruby Rose, ela é uma marca russa de produtos. Então, ela não é nacional. Mas ela é tão popular aqui no Brasil, que a gente acaba achando que ela é uma marca nacional, né? Mas não é. Caso você não saiba, fique sabendo. Olha esse laranja, gente. 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 Olha esse laranja. Olha esse laranja. Olha esse laranja... Olha esse laranja. Se inscreva no canal. 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 Mas é uma paleta com cores bacanas. Eu amei as cores delas. Tá bom? Vou ter que aprender a trabalhar o laranja de uma forma que ele entregue a pigmentação. E fixe na sombra, né? Provavelmente usar um fixador legal aí. E vai dar tudo certo, tá bom? Tá muito difícil acompanhar os lançamentos da Ruby Rose. Mas sempre que eu tiver novidade, mas sempre que eu tiver novidade, eu vou estar trazendo aqui pra você. E você decide se vale a pena ou não investir o seu rico dinheirinho nos produtos, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho que logo eu volto com mais vídeos pra vocês aqui no Benny Channel. Então, eu espero vocês comigo no próximo vídeo.